O de cruz se erigiu Ela o dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contém com esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim pecador Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz É por uma coroa trocar Eis que a glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao calvar o milhante baixou Essa cruz tem por mim Atrativo sem fim Porque dela Jesus me salvou Se eu amo a mensagem da cruz É morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Esta cruz padeceu E por mim já morreu Meu Jesus para dar-me o perdão Eu me alegro na cruz Eu me alegro na cruz Ela vem graça e luz Para mim a santificação Se eu amo a mensagem da cruz É morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz É por uma coroa trocar Eu adoro com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar E com Ele no ar Uma parte da glória de Deus Se eu amo a mensagem da cruz É morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz É por uma coroa trocar Se eu amo a mensagem da cruz É morrer eu a vou proclamar Redoarei eu também minha cruz É por uma coroa trocar Redoarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Eu amo a mensagem da cruz Eu amo a mensagem da cruz Eu amo a mensagem da cruz